O Loco do Nordeste O Loco do Nordeste O Loco do Nordeste O Loco do Nordeste Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou Foi o Playboy do mar Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou Foi o Playboy do mar Ele tá estourado, ele tá estourado Avisa que eu estou Quem é Playboy do mata aí, ó Diz aí, vai Bora fofin, bora fofin Vamos fazer mais um sucesso aí, ó Mais um caminhão do baranhão chegando com o gado Sábado o pau quebrou e hoje não vou tá pegado Até no pé na terra debaixo do João Azeiro Enchendo o boi na brasa e na casa e sentindo o cheiro Sem dúvida e já e dançando meu porrozinho Mas engolindo cana, tira, gosto é o tozinho A galera do interior é diferenciada A galera do interior é diferenciada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E faz um caminhão do baranhão chegando com o gado Sábado o pau quebrou e hoje não vou tá pegado Até no pé na terra debaixo do João Azeiro Descendo o boi na brasa e na casa e sentindo o cheiro Sem dúvida e tem velho dançando meu porrozinho Que bom! Parra da cidade é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Chama! É! Parra da cidade é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra da cidade é bom praia, pagode embalada É vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Valorzão pra toda a galera do iguzeiro aí Galerinha do Rivel Vamos fazer mais um aí, ó Assim, ó Simbora, hein Não tem vibração Não tem vibração E depois voltando da balada E depois voltando da balada Muito louco, a gente brincou Foi-se o pão no pescoço, o chão no cabelo E aí o nome esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura de barra Fazer amor No carro do papai Passando dos limites Foi loucura de barra Fazer amor No carro do papai E o bichinho balançou Ai, ai, ai Virou cama no banco de trás Ai, ai, ai E o bichinho balançou Pra caralho Ai, ai, ai Virou cama no banco de trás Ai, ai, ai E o bichinho balançou Pra caralho Não é, senhor Música 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 A gente marcou pra saiu atrás E o carro do meu velho esconder O que vem passando do meu velho esconder E depois voltou toda balada Muito louco A gente ficou Foi puxando o pescoço E aí o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura de barra Fazer amor No carro do papai Passando dos limites Foi loucura de barra Fazer amor No carro do papai E o bichinho balançou Pra caralho Ai, ai Virou cama no banco de trás Ai, ai E o bichinho balançou Pra caralho Ai, ai Virou cama no banco de trás E o bichinho balançou Pra caralho Vem pra caralho Tudo ao vivo, hein pai Vem pra caralho Se nós errarmos, desculpa aí, viu E hoje tem ré voando é atrapada Os amiguinhos desmantelos vai ser grande Na casa da marinha eu vou levar meu paredão Tá tudo preparado Na beira da piscina o desmantelos tá formado E hoje tem ré voando é atrapada Os amiguinhos desmantelos vai ser grande Na casa da marinha eu vou levar meu paredão Tá tudo preparado Na beira da piscina o desmantelos tá formado Na casa da marinha vai ser grande Guerra de pepeca, tô louco pra ver Joga esse bando no baile, ai, ai, ai Joga esse bando no baile, ai, ai Joga esse bando no baile, ai, 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 ai Joga aí, joga essa bunda no palha E hoje tem ré-voada, é atrapada, as almas meninas Na casa da farinha, vou levar meu paredão Tá tudo preparado, na beira da piscina O desmantelo tá tomado E hoje tem ré-voada, é atrapada, as almas meninas Na casa da farinha, vou levar meu paredão Tá tudo preparado, na beira da piscina O desmantelo tá tomado Vai ser grande o desmantelo Guerra do Tepeca, tô louco na velha Joga por um palha Ai, 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 ai Joga aí, vai Joga essa bunda no palha Ai, 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 ai Joga essa bunda no palha Vai Joga essa bunda no palha Ai, 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 ai Daqui a pouco tomar uma alba Ajeitar a goela Alô, aqui Uh, meu pai joguei Tchau, 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 tchau Vou fazer mais um sucesso aí Um pouco do Nordeste É dia de sol e eu te levo pra praia Nós vamos beber, curtir e rolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o sol, nas ondas do mar É dia de sol e eu te levo pra praia Nós vamos beber, curtir e rolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o sol, nas ondas do mar Minha mulher ainda é maravilhosa Todos cobram na boca querendo te beijar Seu sorriso é lindo, seu rebolado me encanta É como uma sereia que vive no mar Ei, ei, ah, eu quero então te beijar 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 É dia de sol, eu te levo pra praia Nós vamos beber, subir e rolar Sentado na areia, tomando cerveja Corrindo o sol, razão da cruz É dia de sol, eu te levo pra praia Nós vamos beber, subir e rolar Sentado na areia, tomando cerveja Corrindo o sol, razão da cruz Minha vida é maravilhosa Todos covem na boca, querendo te beijar Seu sorriso é lindo, teu rebolado me encanta É como uma sereia, que vive no mar Vem, vem, ahá Eu quero te beijar Vem, ela é igual a sereia E vive nas ondas do mar É Em, em, ahá E eu quero te beijar Em, em, ahá Falouzão pra Dico Sua esposa Doura Falou Doniel, alô Espedito Vamos embora, eu rio Se dá ao vivo, hein, pai Vamos fazer mais um sucesso aí E aí